Estamos hoje aqui com Maria Prestes, nossa companheira de luta de muitas décadas, que, tendo sido companheira de Luiz Carlos Prestes durante 42 anos, pode ser uma observadora privilegiada da luta pelo comunismo e pelo socialismo no Brasil e no mundo. Maria acaba de relançar um livro que foi publicado 20 anos atrás e que agora ela atualizou algumas coisas e tal, o livro Meu Companheiro, que trata da relação dela com Prestes. Que novidade que o livro tem? Olha, esse livro representa uma reedição de uns 20 anos atrás, quando eu fiz a primeira edição. E esse agora é um livro mais amplo, porque é Billing, é espanhol e português, que foi lançado na Colômbia, dedicado especialmente à América Latina. E aqueles que estudam espanhol, eles já têm a tradução feita no livro para o português, né? E aqueles que falam português vão aprender o espanhol com a edição desse livro também. E eu acho que é muito importante para as pessoas conhecerem a história do Prestes, não a história de um político só, é a história familiar. Um homem que se dedicou a vida inteira a transformações sociais, mas que tinha uma família e filhos e que também vivia como um ser humano, apesar de ser perseguido durante 60 anos aqui no Brasil. Inclusive, tem uma carta do meu filho mais velho, que faleceu faz dois anos, né? Tem umas ilustrações de fotografias, tem carta do Prestes, e tem o meu encontro com a Dilma, que eu recebi um diploma no Senado, e ela fez questão de me homenagear, a mim e a minha família, recebendo-nos separadamente, onde conversamos por alguns momentos. Eu acho que é uma dedicadora dela também, em referência ao livro que eu estou lançando. Maria, você, de fato, é uma observadora da luta pelo socialismo nas últimas décadas. Como é que você vê a luta pelo socialismo hoje? Olha, a luta pelo socialismo, eu acho que não acaba, continua, né? Porque a exploração, ela tem modelos diferentes, mas que a exploração continua. E as conquistas, as pessoas têm que saber cobrar os seus direitos, e o que prometeram os candidatos, para avançar na sua luta por conquistas sociais no nosso país. E isso continua, e vai continuar, e a gente tem que batalhar por essa sociedade que nós queremos conquistar. E vamos conquistar. Graças a Deus. A gente tem uma bela história para trás, né? É, isso. E em relação à questão da mulher? Eu acho que a mulher avançou muito, né? Hoje nós temos mulheres impostas em vários postos de direção, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nós temos na Alemanha a presidente, nós temos na Argentina, nós temos aqui no Brasil, e não só como presidente, né? Mas também em direções de departamentos, como essa da Petrobras, né? As ministras que trabalham com a Dilma, eu acho que as mulheres cresceram e estão reconhecendo e ocupando o seu lugar para melhorar cada vez mais a nossa democracia, o nosso trabalho, e conscientemente saber que é necessário essas mudanças. As mulheres conquistaram o seu voto, conquistaram muitos direitos aí na maternidade, nos sindicatos, e tem que participar mais ativamente para chegar ao seu objetivo que nós desejamos e queremos. A luta pela libertação é de todos. Mariana, obrigado. Adoro você. Tá bom, nada. José Carlos Rui com Maria Prestes para o Boletim Vermelho.